Fala galera de Zascope, tudo bem com vocês? Estamos aqui na estrada de volta para a nossa casa. Estamos voltando do Fire Ravine, um congresso, uma conferência, lá na Igreja Poema e foi muito da hora. A gente está fazendo esse vlog da viagem e esses dias atrás eu acordei na bed. Você sabe o que é acordar na bed? É quando você acorda um pouco desanimado, um pouco triste, sabe? Quando os seus pensamentos estão um pouco obscurecidos. Você acorda assim também de vez em quando? Sabe que tem uma coisa que a gente precisa já quebrar nesse vlog que é um mito. As pessoas acham que a gente, porque é ministro, porque é líder de um ministério, porque está na frente de algum trabalho, que a gente às vezes não sofre desse tipo de desânimo. E isso na verdade, a gente queria mostrar um pouco para vocês nesse vlog. O que que deixa você na bed, Douglas? E é interessante isso, porque para cada um é uma coisa, né? E a gente tem até tendência de achar que o do outro é bobeira. Tipo assim, ah, não acredito que você está na bed por causa disso, entendeu? E é porque é uma outra coisa que pega para você. Então, por exemplo, para mim, o que pega muito é quando eu sei que eu entristeci alguém ou que alguém está chateado comigo. Cara, isso me deixa, deixa a minha alma angustiada, entendeu? E aí eu fico assim, tudo zoado durante o dia, se eu sei que alguém está triste comigo, né? E é legal pensar sobre isso e até você fazer uma autoanálise mesmo, assim, tipo, qual que é o gatilho, qual que é o botão que deixa na bed? Por quê? Porque isso aponta para algo que tem um grau de importância muito alto na sua vida. E às vezes é um negócio que se torna mais importante do que a presença de Deus na sua vida. Por quê? Porque às vezes está tudo bem com Deus, só que, por exemplo, no meu caso, é eu achar que eu tenho que fazer todo mundo feliz, que todo mundo tem que gostar de mim, e isso pode ser uma idolatria, entendeu? Pode controlar a minha vida e as minhas escolhas. Ao invés de eu fazer um negócio que Deus mandou, eu vou fazer algo para agradar os outros, entendeu? Então, é legal você ver o que que é, porque pode apontar para um ídolo do seu coração, e que você tem que massacrar o tempo todo, reafirmando o senhorio de Jesus na sua vida. É Ele que é Senhor da nossa vida, entendeu? Então, é um assunto muito legal para a gente se autoanalisar, entendeu? Então, tá bom. Aí você identificou aí na sua vida qual o gatilho que deixa você desanimado, que deixa você nessa tristeza, nessa oscilação de pensamentos, a gente identificou aqui, e agora a gente quer saber o que fazer depois que a gente descobre qual o gatilho que nos leva para esse estado de desânimo. Foi muito legal agora, lá na conferência, porque estavam vários ministros e várias pessoas que você acompanha na internet, e a gente aproveitou para perguntar para todas elas se elas têm esses dias, e o que que elas fazem para sair dessa situação, para dar essa angústia na alma. E cada um respondeu uma coisa e eu queria mostrar para vocês. Dá uma olhada. O que vocês fazem quando acontece isso, quando você está nesse dia assim? Qual que é o procedimento de vocês? Eu acho que pessoas introvertidas, especialmente que têm essa personalidade, elas têm mais tendência a ter mais dias assim. Todo mundo tem dia mal, mas quem é introspectivo, quem não é de falar em público, quem é a pessoa mais retraída em si, ela parece que tem mais probabilidade de ter esses dias. Isso acontece muito comigo, porque eu sou naturalmente introspectiva. O canal é muito bom, mas pessoalmente eu me sinto sobrecarregada em ser alguém assim, que vai além da minha personalidade natural. Nesses dias, dias que eu tenho até que ministrar, eu faço muito, é uma oração específica mesmo que eu falo com Deus, porque eu sempre falo que eu estou entrando em modo off. Eu falo, Deus, a fila está entrando em modo off agora, isso que eu estou entrando em modo bom. Porque quem me falar não sou eu, o dono é meu, quem vai agir é que não sou eu. Então, não é a minha personalidade que vai interferir no que Deus vai falar, entendeu? Não deixar alma governar. Exatamente, não deixar alma governar, não deixar o seu estado de espírito governar ali. Preciso falar mais alguma coisa depois disso? Sabão, não tem dia ruim. Não, eu tenho, gente. Ah, ele tem. Só que eu vejo assim, eu tenho muito dia ruim. Tem dias que eu acordo, ah, vou marcar a mão, vou fugir a mão. Ah, pega. Ah, mas eu acho que isso é bom, sabia, Douglas? Porque quando a gente tem isso, a gente vê que realmente é Deus. É Deus. Você entra na dependência maior e quando você começa a achar que você é o cara, que você pode, que você não tem esses dias, aí é pela sua força, pela força do seu braço, o máximo que você vai fazer é uma palavra de alta ajuda. Mas com a força de Deus, quando você se esvazia e diz assim, rapaz, realmente eu não posso, realmente eu não consigo, mas Deus faz, aí vem, Deus vem com a força dele e as palavras dele são palavras de vida eterna, né? Então, é bom ter velho. É bom ter velho. Eu não me apego à graça. Eu, alguns meses atrás de minha experiência, eu tava num dia 10, mas pro meu cansaço, né? Nesse dia, tipo, eu realmente acordei e falei assim, eu não vou mais nesse culto. Eu fiquei tão cansado que eu tava. Não quero ministrar, quero ficar no hotel dormindo. E aí, Deus me falou num sonho que eu tinha que ir e foi lá que surgiu a minha questão graça. Ele fala, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando eu estou caído, você me levanta e me encoraja. Então, eu acho que a graça dele, ela é constante. Eu acho que isso é uma das maiores descrições pra mim da graça de Deus. Por mais que a nossa comunidade, ela faz a gente sempre constante, a graça de Deus é sempre constante. Cara, eu acho que todas as vezes que eu acordei muito mal, assim, eu, em primeiro lugar, eu procuro ficar muito sozinho, porque eu gosto, eu sou um cara que eu sou meio, eu gosto nem de estar com gente, mas às vezes eu fico feliz, eu tenho a necessidade de ficar sozinho. Eu fico sozinho, e cara, eu tenho um segredo, eu não anoto as minhas palavras proféticas, essas coisas, não anoto. Mas eu faço um tempo de adoração, chorando, e principalmente quando eu ponho uma notícia de sangue, assim, e depois eu me lembro de onde eu vim. Cara, me lembrar de onde eu vim é algo que me deixa de esperança. E querendo ou não, eu tento sempre voltar o porquê que eu sou de Jesus, sabe? Por que que eu amo de Deus? Não é por outra coisa, é por ele vir. Então, nesses momentos, eu acho, esses momentos são muito preciosos, parece que renova a nossa caixão. Então, isso que eu vou estudar. Cara, eu tenho aprendido muito uma coisa, até recente, porque a nossa alma, ela é oscilante. É por isso que o Salmo de Davi dizia, a alma quieta-te, a quieta-te, que tem dia que ela quer falar mais do que outro dia. Mas, o que eu tenho aprendido é que nós somos corpo, alma e espírito. Então, qual que é a ideia correta? A ideia de Deus. Que nosso espírito governe a nossa alma. E que nossa alma, governada pelo espírito, governe o nosso corpo. Então, o que que eu penso? Quando eu percebo que minha alma tá gritando muito, eu preciso me esconder de algum jeito. Eu preciso ir pra um canto. Eu preciso ler minha bíblia. Você já tava em casa, eu tava andando de um lado com o outro, até minha mãe falou assim, tá tudo bem, você sai do quarto. Eu falei, não sei o que tá acontecendo na minha cabeça. Eu acho que eu preciso ficar com Deus. Ela falou, então se tranca, por favor. Tá estranho, você fica levando pra lá, pra cá. Então, eu entrei no quarto, me tranquei. E aí você pega e começa a trazer cativo à mente de Cristo. E aí você começa a pensar no que sua alma tava pensando, pensando no que Cristo pensa sobre aquilo. E de repente, o pensamento do espírito submete o pensamento da alma. E aí o seu corpo começa a voltar ao normal. E cinco minutos fazendo isso dentro de um quarto, você já... Uau. Uau. Essa é a mente de Cristo, voltou a falar dentro de mim. E aí eu sinto que foi resolvido. Mas acontece. Bom, normalmente eu busco um lugar silencioso, pra que tal? E sempre de costume, nesses sete anos de jornada, eu trago à minha mente as palavras proféticas que eu recebi. Sempre, 1 Timóteo 18 é um texto que sempre aquece o meu coração. Que me orienta de acordo com a palavra profética que está sobre mim. E aí, embora ela não seja plena, embora talvez ela não seja completamente realizada, ela me empurra pra um novo dia. Entendi. Então você vai para um lugar silencioso e relembra as palavras proféticas. Bom, ontem foi o dia que eu acordei estragado. Não dormi quase nada e tentaram assaltar minha casa e eu estou no meio da minha conferência. Você chega a ser tentado na imaturidade a pensar, cara, estou fazendo uma coisa louca pra Deus e Deus permite que isso aconteça. Mas nenhum segundo durou isso e eu já falei, cara, Deus me livrou. Tentaram nos assaltar e ninguém conseguiu louvor a Deus por isso, glorificar a Deus. Um dos versículos que é lema sobre a nossa família espiritual, Romanos 14, verso 17, diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se for um injusto comigo, eu vou ser justo. Se estão tentando roubar minha paz, eu vou manter a paz que excede todo entendimento. E isso tudo me dá alegria no Espírito Santo. A nossa alegria é por antecipação. É que a nossa felicidade, ela é por antecipação, está em Cristo na nossa predestinação de filho. É claro que eu preciso me levar. Eu quase que pego uma arma, coloco em mim e me levo. Leandro Barreto, cativo na presença de Deus, eu falo, Deus, esse cara está me atrapalhando. Então, quando Paulo fala levar cativo a Cristo, seu coração, Paulo está falando pra você se escravizar e levar diante de Cristo e pedir pra Cristo dar um jeito nisso. Então, podemos entrar confiadamente diante do trono da Graça de Deus no dia mau. Afim de alcançar a Graça de Deus no dia. Onde eu fiz isso? Ele fez isso comigo ontem, então está fresquinha a resposta dessa pergunta. Essa pergunta foi profética. Muito louco o que todo mundo falou e é legal como cada um lida de uma forma. Mas eu queria te dar algumas dicas também. Primeiro, é você identificar rápido. E segundo, é você procurar nesse dia não fazer escolhas importantes. Porque você entendeu que você está com as lentes, com que você enxerga a vida alteradas, entendeu? Então, as coisas talvez não sejam tão ruins como você está vendo nesse dia. Então, não tome decisões importantes. E uma coisa legal é você meditar na palavra. E o que é meditar? É você falar com a tua alma sobre a palavra. E o salmista fazia isso. Ele falava, quieta-te, homem e alma. Ou ele falava, bendiga, homem e alma, ao Senhor. Então, ele estava dando uma ordem pra alma dele. Home e alma, louva o Senhor. E por que você está angustiado assim? Tem várias coisas maravilhosas. A graça de Deus está sobre nós. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. Bendiga o Senhor, mel. Então, é essa meditação. É você ler a palavra e falar pra tua alma crer e obedecer a palavra. Falar pra tuas emoções. Falar pros teus pensamentos se submeterem à palavra de Deus. E isso é muito bom nesses dias de bed. É isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu sei que de vez em quando você acorda nessa situação. Ou com frequência. E o conselho desses caras foi muito legal. Abençoou muito a minha vida. Espero ter abençoado a sua também. Posso te pedir uma coisa? Curta esse vídeo. Compartilha, cara, nas suas redes sociais. Quantas pessoas passam por isso. E elas podem ser ajudadas por um vídeo como esse. Também se inscreve aqui no nosso canal. Estão indo rumo a 500 mil inscritos. E tem sido muito legal poder servir vocês e espalhar a palavra através dessa plataforma. Deus abençoe você e nunca se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu! E aí, ó. Esse cara é um digital influencer. Fala, galera de Stop. Eu tô aqui com... Como é que é o nome desse rapaz aqui? Alessandro Vilas Boas. Alessandro tá na boa. Não é Vilas Novas. E nem Boas Novas. Alessandro Numa Boa. Isso. Alessandro Numa Boa. Estamos aqui também com esse garoto aqui, o Douglas... Gonçalo. Gonçalo. São Gonçalo. Salve. E tá sendo muito especial. Estamos aqui também com o André Aquilo. Aquilo. Não, aqui no... Aqui no... Aqui no... Aqui no Brasil. Aqui no lugar. Vocês podem ver ali. Alessandro tá na boa. Como tem sido esse tempo que você está vivendo no Senhor? Tem sido na boa. Tem sido legal. A pergunta que não quer calar é... Quem aqui conhece Robert Murray McShane? Ó, esse é um bom vídeo. Quem morreu aqui, né? Eu sou a pessoa que vos fala.